É realizado durante o mês, esse mês, o mês de agosto, o Agosto das Juventudes, iniciativa voltada a projetos de vida e trajetória dos estudantes na rede pública estadual. Em Governador Valadares, uma das escolas que aderiu à proposta fica no bairro Santo Antônio. Balança! Um dos objetivos do Agosto das Juventudes é promover o diálogo entre os estudantes, seja em sala de aula ou fora dela. A Sandra Dias é especialista em educação. Segundo ela, as atividades foram intensificadas neste mês na Escola Estadual Bom Pastor. Neste mês, nós intensificamos as atividades, as discussões em torno das juventudes. Aí nós trabalhamos com as reflexões sobre as políticas públicas voltadas para as juventudes, para a participação juvenil na sociedade, o quanto ela é importante, o quanto as políticas que são voltadas para eles, têm que ser discutidas com eles e por eles. Não se pode pensar numa política que não seja com os jovens. Então, é essa a importância de nós fortalecermos isso no nosso ambiente escolar, nesse território que é a Escola Bom Pastor. Na grade de programação estão várias atividades, como palestras, rodas de conversas e momentos recreativos. Tudo isso para o engajamento social para a vida dos estudantes. O João Pedro é aluno do segundo ano do ensino médio. Na visão dele, o projeto ajuda a socialização entre os alunos. Eu estou gostando muito do projeto, até porque, de uma certa forma, a gente está muito mais sociável com os alunos. Tipo, a gente está se dando melhor, tipo, a minha turma com outras, a gente está fazendo mais coisas juntos. E, tipo, estamos sendo mais protagonistas do que a gente está fazendo na escola. Tipo, a gente está se aproximando mais dos funcionários. E, de uma certa forma, eu gosto muito disso. A gente está aprendendo mais também. Além do que o âmbito fora da sala de aula, a gente está aprendendo dentro e fora. E isso é algo bom, tipo, os projetos, principalmente. A gente está indo para mais lugares, está aprendendo mais coisas. O Agosto das Juventudes já consta no calendário da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Exercer o protagonismo faz parte da lista de foco do programa, afirma a coordenadora pedagógica da Superintendência Regional de Ensino. Eu penso que o balanço positivo com relação ao trabalho com a juventude é justamente fortalecer de forma positiva o jovem enquanto protagonista, enquanto aquele que sabe fazer as suas escolhas de forma correta, que saiba participar das ações na sociedade com autonomia e responsabilidade. De acordo com a direção da Escola Estadual Bom Pastor, são cerca de 650 alunos que estão envolvidos nas atividades do programa. Além das ações reforçadas em agosto, há também atividades que são realizadas ao longo do ano. Temos percebido que os alunos estão com a maior participação, tem acontecido uma maior evolução do processo de aprendizagem de nossos estudantes. A gente percebe que eles, de fato, estão participando ativamente na comunidade e nas ações escolares também. Inclusive ajudando na preservação do prédio público.